Olá, sou o Felipe. Tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos aprender como sinalizar frases no passado em libras. Mas, lembre-se, ative o sininho, curta, compartilha com todos. Veja que interessante! Nós vamos conhecer, neste momento, a linha do tempo em libras. Passado recente. Passado distante. Passado muito mais que distante. Presente. Futuro breve. Futuro distante. Futuro mais que distante. Passado recente. Passado muito mais que distante. Presente. Futuro breve. Futuro distante. Futuro mais que distante. Vamos sinalizar a frase em libras, utilizando o verbo. Passear. Este é o sinal. Primeira frase. Semana passada, assisti o filme do Doutor Estranho. Segunda frase. Nós passeávamos com mais frequência no shopping de Porto Alegre. Agora, vamos utilizar o segundo verbo. Fazer. Este é o sinal. Primeira frase. Eu fazia muitos brigadeiros e trufas na época em que vendia. Ele fez muitas tortas de frango para vender na faculdade. Eu amei esse vídeo. E eu pergunto a vocês. Vocês vão compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. E aguardamos vocês. Até mais.